Diante de você está o robô humanoide russo Fodor, capaz de disparar com ambas as mãos, desenvolvido por especialistas russos. Fodor, objeto final de pesquisa experimental, é projetado para situações extremas e exploração espacial. O robô pode operar autonomamente ou ser controlado por um operador usando um traje de controle especializado. Sua finalidade é realizar duas tarefas principais. Resgatar pessoas em condições extremas, como em prédios desabados, e realizar missões espaciais. Recentemente, foi revelado que Fodor enfrentou sanções depois que descobriram que o robô não só pode disparar, mas também atirar com ambas as mãos. Ao saber disso, empresas estrangeiras cessaram o fornecimento de componentes, incluindo engrenagens, sensores, motores, câmeras e computadores. No entanto, Fodor continua a evoluir, com os desenvolvedores do robô migrando para alternativas domésticas. O trabalho no robô começou em 2014 e foi apresentado ao público pela primeira vez em 2016. De acordo com as especificações, o robô já pode usar uma chave para abrir portas, operar um extintor de incêndio e usar uma serra. Além disso, Fodor pode dirigir um carro e até mesmo engatinhar de quatro patas. Além disso, o robô dominou tanto divisões transversais quanto longitudinais, estabelecendo um recorde mundial. O robô tem uma altura de 180 centímetros e pesa entre 100 e 5 e 106 quilos. Na exposição militar Army 2022 em Moscou, foi apresentado um desenvolvimento russo avançado, um cão-robô armado com um lançador de granadas. O design, semelhante a um cão, pertence à empresa russa Intellect Machine, especializada em robótica, armamento e inteligência artificial. De acordo com os desenvolvedores, o cão-robô é capaz de atirar com precisão e transportar armas. Em aplicações civis, pode ser usado em situações de emergência para reconhecimento em meio a destroços e entrega de suprimentos médicos. Em cenários de combate, o cão-robô também pode se envolver em designação de alvos, patrulhamento e tarefas de segurança. No entanto, os Estados Unidos acreditam que o cão-robô russo com um lançador de granadas é uma cópia de um homólogo chinês. O cão se assemelha de perto ao cão da tecnologia Unryushu da Unitree Robotics, disponível para compra em lojas online por 2 mil dólares. O M81 é revestido com tecido para ocultar sua origem, sugerindo que o robô claramente não foi desenvolvido por um fabricante russo. A Rússia planeja criar um robô-avatar nos próximos 10 anos, com potencial para substituir soldados no campo de batalha. O robô pode ser projetado de forma antropomórfica ou não antropomórfica, assemelhando-se ou diferindo significativamente de um humano. No último caso, o operador sentiria, por exemplo, uma perna funcionando como uma esteira de tanque. Segundo os desenvolvedores, o robô deve possuir capacidades funcionais comparáveis às dos humanos. O objetivo é criar uma máquina capaz de interagir de forma independente e eficaz dentro da infraestrutura humana, atravessar terrenos acidentados, fornecer primeiros socorros e operar um veículo. Em 2015, foram introduzidos os primeiros desenvolvimentos de um robô humanoide, capaz de atirar e dirigir veículos. Um braço manipulador controlado por um operador próximo é usado para disparar. No futuro, esses robôs-avatar poderiam potencialmente substituir soldados vivos. No entanto, é mais provável que outros países, como os Estados Unidos ou a China, sejam os primeiros a implementar essas tecnologias inovadoras globalmente em vez da Rússia. Um dos drones terrestres mais poderosos do mundo é o Uran-9, em termos de poder de fogo. O veículo de combate não tripulado Uran-9 ocupa a posição mais alta globalmente. O robô militar russo se assemelha visualmente a um veículo de combate de infantaria, medindo aproximadamente 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura, com um peso total de combate de 10 toneladas. O robô é equipado com um canhão automático de 30 milímetros e uma metralhadora 7,2 milímetros. A 72, emparelhados com um lança-mísseis anti-tanque 9M-120, ataca em ambos os lados da torre. Estes podem ser substituídos por mísseis antiaéreos IGA, se necessário, proporcionando capacidades de defesa aérea. Seis lança-chamas reativos. Schmel estão posicionados na parte traseira da torre. Atualmente, não há veículo de combate não tripulado no Ocidente que possa se igualar ao poder de fogo do Uran-9. Importante destacar que este robô de combate já participou de operações reais na Síria, onde, segundo os desenvolvedores, demonstrou sua eficácia. Detalhes da aplicação do Uran-9 no conflito sírio são desconhecidos, mas os testes da máquina em um ambiente de combate revelaram algumas questões inerentes a essa tecnologia. Enquanto os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e outros países estão desenvolvendo ativamente robôs de combate para reduzir as baixas humanas no campo de batalha, a Rússia enfrentou algum atraso tecnológico nesse campo. No entanto, a introdução do Uran-9 reduziu significativamente essa lacuna tecnológica. O veículo blindado CERNIC é projetado para reconhecimento e patrulha, guarda de territórios e objetos importantes, desminagem e delimitação. Este robô opera em três modos de controle, manual, automático e controle direto. O complexo pesa no máximo 7 toneladas e pode atingir velocidades de até 40 quilômetros com controle remoto e visibilidade direta. O veículo tem um raio operacional de até 10 quilômetros. O robô blindado também pode ser usado como veículo de apoio ao fogo, transportando munição e combustível, evacuando os feridos e fornecendo serviços de guarda. Possui uma estrutura blindada, capaz de resistir a tiros de até 7 milímetros de calibre. O robô está equipado com módulos de combate intercambiáveis, que podem ser equipados com metralhadoras de 7 milímetros e vários tipos de lançadores de granadas e mísseis anticarro Cornet. Também há a opção de instalar um canhão de 30 milímetros de alta velocidade e mísseis antiaéreos. O robô de combate NCTA é um grupo de sistemas robóticos unidos sob um único sistema de controle, subordinado a um operador humano. O operador pode optar por ficar para trás e controlar remotamente ou estar com o robô na linha de frente para executar tarefas. A plataforma robótica com um módulo de combate é operada a partir de um posto de comando, que pode estar localizado em qualquer lugar, até mesmo em um veículo blindado separado ou em um ponto fixo antes da batalha. O mapa da área e as grades de pontos de referência-chave a serem eliminados são carregados nele. Em operações de forças especiais, não é necessário controlar cada movimento do tanque telecomandado. Basta pressionar um botão e selecionar uma das várias tarefas para direcionar o robô de combate. A plataforma direta do robô de combate é projetada para operações de reconhecimento, ajuste de fogo em posições inimigas e entrega rápida de munição e suprimentos a pontos críticos. O robô de combate Marker é uma plataforma robótica que se assemelha a um pequeno robô de esteira. O desenvolvedor se gabou que o Marker agora pode percorrer mil quilômetros, transportar cargas e evacuar os feridos. Os robôs são projetados para operações militares não apenas no campo de batalha, mas também em áreas urbanas. Eles foram testados tanto em exercícios quanto em combates reais, onde se saíram bem. O Marker pode ser usado tanto como uma máquina controlada remotamente, quanto para realizar algumas funções autonomamente. Segundo os desenvolvedores, a plataforma de combate pode operar em modo autônomo, consumindo 30 litros por hora, o que é suficiente para uma jornada de mil quilômetros ou 50 horas de operação autônoma. Os desenvolvedores de robôs também afirmam que o Marker pode ser usado para entrega e descarregamento automáticos de carga. Além disso, com a ajuda de um manipulador hidráulico, o sistema é capaz de extrair autonomamente contêineres de carga do armazenamento. O complexo robótico russo Platform-M é um robô controlado remotamente em um chassi de esteira. É um robô blindado operado remotamente, armado com um lançador de granadas e sistema de metralhadora para engajamento em combate sem contato direto com o inimigo. De acordo com os desenvolvedores, o complexo é projetado para reconhecimento, detecção e engajamento de alvos estacionários e em movimento, fornecendo suporte de fogo para unidades, além de patrulhar e proteger objetos importantes. O complexo mais recente inclui meios de armadura diferenciada para o chassi e a plataforma de armas. O complexo pode permitir a condução de operações de combate à noite sem revelar fatores. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. O vídeo de hoje fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Query